Olá, olá! Tudo bem com vocês? Gente, hoje o imóvel que eu quero apresentar pra vocês é um apartamento. Pessoal, e que apartamento bacana! Gente, esse apartamento, como vocês podem ver aí na imagem, quando a gente adentra ele, nós já damos de cara com o painel na sala, né? Além de ser um apartamento super aconchegante, ele é bem iluminado por essa sacada. Por essa porta de vidro que ela abre dos dois lados. É um apartamento novo, recém-construído, e ele tá ali num complexo tarrafo e viva. E ele foi um sucesso de venda aqui de Botuporanga. Pessoal, esse apartamento ele conta com dois quartos, né? Só que as imagens nós já vamos olhando ela, e vocês podem ver que a cozinha já é planejada. Tem aí armário na parte de baixo da pia, e armário na parte de cima também. A lavanderia são ambientes integrados, então que também conta com um armário planejado de excelente qualidade. Tá ok? Saindo desse ambiente, nós já vamos direcionando ali para o quarto. Gente, e por se tratar de um apartamento de apenas 48 metros quadrados, o proprietário, ele se preocupou com o conforto dessa família que vai morar, né? E ele quis investir, colocando armários planejados. Nos dois quartos, pessoal, possui ar-condicionado. Vale a pena o investimento, sim! E o preço dele, pessoal, tá muito bacana. E no meio desses dois quartos, né? Nós temos o banheiro social, que também possui o armário embutido. Tá ok? Enfim, pessoal, esse apartamento vale a pena parar, ir lá, analisar. Porque o complexo dele, a estrutura do condomínio em si, tá muito bacana. Ali tem piscina, churrasqueira, playground para as crianças, quadrafloria esportiva. Tem também pet plays com os cachorrinhos. Uma área verde bem grande, bem vasta. São dois elevadores. Sabe o preço? Agora vem a melhor parte. O preço, 250 mil reais nesse apartamento completo. Somente para você entrar e morar com a sua família ou sozinho. Então, perca um tempo. Agente uma visita. Vai lá com a sua família. Vê para conhecer o complexo todo. Nesse apartamento que está uma graça. Todo mobiliadinho, com armários planejados e ar-condicionado nos quartos. E hoje não é mais luxo, né? Já é necessidade. E como sempre, na descrição do vídeo, estará o link de todas as nossas redes sociais. Para você curtir, para você nos seguir. E também o link do WhatsApp do Everson, que te direciona direto lá para o WhatsApp dele. Se quiser agendar uma visita, se você quiser tirar alguma dúvida em relação a um módulo, uma proposta. Enfim, fiquem à vontade. E já aproveito e já te peço, se você não é inscrito no canal, já aproveita, já clica em gostei, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e também ativa o sininho para não perder nenhum tipo de notificação quando eu postar um vídeo aqui no canal. Então é isso, pessoal. Então, um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.